Hoje é uma ação de intensificação que o controle de vetor está fazendo. Devido à pandemia, a gente teve algumas ações prejudicadas. A vistoria casa a casa, a gente não conseguiu fazer esse controle. Então a gente vai começar uma série de ações de intensificação. Essa é a primeira que vai ser realizada no bairro do Gonzaga, no bairro todo. E é exatamente para prevenir as arboviroses. Então, o que seriam as arboviroses? Dengue, zika e chikungunya. Então a gente vai fazer a vistoria pelo bairro todo, procurando eliminar focos, criadouros. Já tratar com sal, larvicida, o que for preciso. E fazer as orientações para as pessoas que continuam em casa na quarentena a fazer essa prevenção dentro de casa. Então não deixar água acumulada no plantinho de vasa, na bandeja da geladeira, no quintal com brinquedos. Bom dia, aqui é do Combate Lengue. Será que a gente poderia fazer uma vistoria no bloco, na parte externa? Ah, sim, sim. Pode entrar. Vamos entrar no inverno, semana que vem. E a gente fala que a transmissão não acontece mais. Mas a gente já viu que isso caiu por terra. A transmissão se dá o ano todo. Tanto é que a vigilância não para de receber casos de notificações. Por isso essa ação de intensificação. Tanto é que a gente já viu 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 que a gente Obrigado.